Na semana passada, uma auditoria externa apontou que o valor da passagem de ônibus em Blumenau deveria custar R$ 2,57. Ontem, o relatório completo e as explicações do porquê desse valor foram apresentadas. A nossa equipe de reportagem, é claro, está nos grandes acontecimentos do município da região. Traz a informação com o Mário Jungs. O relatório que aponta R$ 2,57 como o valor da tarifa de ônibus em Blumenau foi entregue na tarde desta segunda-feira aos membros do Conselho Municipal de Trânsito e Transportes, o Contramblu. Durante a reunião, a auditora técnica responsável pelo estudo explicou aos conselheiros que após análise das planilhas de custo, foi identificado que os investimentos futuros, como por exemplo, a renovação da frota, não devem ser considerados para o reajuste da tarifa, conforme determinação judicial. Além disso, o fator principal que aumenta a tarifa de ônibus de R$ 2,30 paga hoje pelo usuário para R$ 2,57, ou seja, um aumento de 11,74% foram os encargos sociais que não estavam sendo calculados corretamente. O estudo também apontou que a tarifa deveria ter sido reajustada desde o mês de fevereiro, o que gerou mais de R$ 5 milhões em prejuízos para o consórcio SIGA nesses seis meses. Segundo o presidente do CETERB, nos próximos dias, o prefeito João Paulo Kleinubin deve receber uma cópia do relatório e determinar qual é o valor da passagem de ônibus que será cobrada no município. Nós vamos, junto com o prefeito, fazer essa discussão para identificar quais os próximos passos a serem dados. Para o presidente da Câmara de Dirigentes Logistas, que representa uma das 26 entidades que compõem o Contraamblu, a auditoria foi fundamental para determinar o que o blumenauense deve pagar como tarifa de ônibus. Não que nós estejamos satisfeitos com a tarifa ou não, né? Nós estamos satisfeitos com o resultado que essa auditoria que foi proposta por nós trouxe. Agora, essa dor de cabeça é tudo para a população, até porque é a decisão da justiça, né? Porque lá em fevereiro já não se pediu auditoria para ver a veracidade dos fatos, ou seja, se realmente os valores eram os que procediam, ou seja, realmente era aquilo que tinha que ser aumentado. Em fevereiro, podia ter feito pela justiça, inclusive pelo juiz Osmar Tomazone. O consórcio SIG alega que está tendo um prejuízo diário de 40 mil reais, quer dizer, tem toda uma situação. Uma coisa é certa, mas cedo ou mais tarde, o reajuste vai acontecer e deve ficar entre 2,55 e 2,65. Daí o valor da nova passagem da tarifa de ônibus do transporte coletivo. Agora, que aumentem o valor, que venha um aumento por aí, que isso não tem como deixar de acontecer. Agora, que também deem qualidade ao usuário de transporte, cliente do transporte coletivo de Blumenau. Porque é aquela velha história, né? A váscima, um ditado popular, infelizmente é a frase que a justiça usa bastante, que nem um sardinha enlatada, né? Não dá para dar um passo nem para a sua direita e nem para a sua esquerda. Para frente nem para trás, porque sempre nessas horas complicadas, horas de rush, nós temos aí dificuldades no transporte.